Eu amo filmes de zumbis e Madrugada dos Mortos de 2004 é um dos meus filmes favoritos nesse gênero ao lado ali de Zumbiland e aí também Resident Evil gosto muito desse estilo de zumbis e adoro sempre reassistir e daí eu fiz o que? No domingo, dei play ali Despretencioso e Madrugada dos Mortos e gente, esse filme continua incrível pra mim é um dos melhores filmes do Zack Snyder ele tentou até repetir a dose em Arm of the Dead da Netflix mas não rolou, né? Não fez uma coisa ali tão legal quanto ele fez em Madrugada dos Mortos e no Domingos de Terror de hoje eu quero relembrar esse filme junto com vocês espero que vocês já tenham assistido porque esse vídeo terá spoilers como já é habitual aqui nesse quadro e assim, eu quero falar sobre algumas mortos que faz isso legal sobre algumas cenas divertidas vamos falar sobre todo o filme aí mas antes de continuar o vídeo não esquece de já clicar no botãozinho do like que me ajuda muito comenta lá embaixo se você curte esse filme, o que você acha dele pode deixar sua opinião que eu vou ficar muito feliz em ler todas elas e claro, se inscreve aí no canal pra receber próximos conteúdos de séries e filmes, é muito importante e também o próximo Domingos de Terror que vai ser bem especial vai ser o de Premonição 2 que vocês tanto pediram como irmão já tá editado, tá gravado, tá hilário então, não percam pra quem não sabe, Madrugada dos Mortos de 2004 é um remake do filme de 1978 do George Romero os dois filmes mesmo que compartilhem ali da mesma essência da trama que apareceu em alguns momentos ainda, eles são bem diferentes principalmente o final, porque o final do filme de 78 é bem mais otimista do que o final desse filme de 2004 e sinceramente, eu sei que eu posso ser massacrado aqui mas eu prefiro tanto o filme de 2004, gente o de 78 não é ruim mas ainda falta ali o chan que o de 2004 teve, sabe? eu sinto que o de 2004 conseguiu ser mais ousado ao mesmo tempo que era mais divertido, mais sangrento os zumbis corriam então foi uma coisa assim que pra mim o de 2004 inovou de uma forma boa eles não tentaram passar por cima do original eles só colocaram coisas novas e funcionou muito bem e por falar em zumbis correndo o início desse filme de 2004 é muito frenético a gente já tem ali nos primeiros minutos o apocalipse zumbi acontecendo e a nossa protagonista Ana e o namorado dela sendo atacados pelaquela menininha zumbi que tinha uma boca medonha a maquiagem dessa menina misturada com a cena do ataque do namorado da Ana foi perfeita foi aquele pontapé inicial que já me deixou preso na história já me deixou ali entretido já me deixou querendo saber mais da primeira vez que eu assisti que foi na TV fechada eu lembro de ter ficado meu Deus, que filme doido é esse? logo no começo isso? o Matheus, lá de antigamente que assistiu pela primeira vez ficou maravilhado e o Matheus que reassistiu agora continuou amando essa cena inicial e logo em seguida o bairro da Ana acaba se tornando um caos completo já que todos estavam se transformando em mortos vivos e com isso alguns sobreviventes começaram a se reunir e todos eles foram pro shopping que é o cenário mais marcante desse filme tanto que quando eu penso nesse filme aqui de 2004 eu lembro dos zumbis que correm eu lembro do filtro verde azulado que é um filtro que assim deixa tudo que tá acontecendo mais assustador não sei se vocês tentam a mesma coisa mas esse filtro é inesquecível e claro as cenas do shopping que é o ambiente mais marcante desse filme e aliás eu não sei se vocês já notaram nesse filme que o roteiro do James Gunn sim aquele de Guardiões da Galáxia ele que escreveu o roteiro aqui adaptando o filme de 78 ele sempre tenta colocar nas entrelinhas uma crítica social eu lembro que eu notei isso lá na quarta vez que eu reassisti esse filme não foi logo da primeira então depois de muito assistir eu comecei a analisar um pouquinho melhor o filme e aí reassistindo agora até eu falei humm eu lembro de isso eu mesmo já tinha analisado dessa forma Matheus às vezes eu falo comigo na terceira pessoa é só meu doido e por falar no roteiro do James Gunn esse cara foi tão fenomenal em escrever esse filme ele conseguiu fazer com que as coisas se tornassem inteligentes em alguns momentos mas muito bobas em outros e também conseguiu nivelar toda a ação dos zumbis o terror a comédia em vários momentos esse é aquele filme bem dinâmico que teve um roteiro legal misturado ali com uma boa direção do Snyder fazendo com que toda a trama caminhasse tão bem e eu também acho muito legal que mesmo que esse filme tenha mais ou menos uns 10 personagens centrais ele ainda consegue dar pra cada um deles um enredo pequeno ali pra ser trabalhado então aos poucos os personagens aqui no filme vão sendo desenvolvidos e todos eles ganham ali um enredo que nunca torna eles cansativos nunca torna o filme exaustivo e com isso a gente até cria empatia pelos personagens que a gente tá acompanhando porque um dos grandes problemas nesse estilo de filme é a gente nem ligar pros personagens que vão morrer mas aqui até certo ponto a gente tá ligando sabe ah eu gosto desse personagem porque ele é um engraçadinho ah eu gosto desse daqui porque ele é o chato ou até mesmo quero que o chato morra então você torce às vezes pra alguns morrerem e você torce às vezes pra alguns ficarem vivos e isso acontece graças ao roteiro bem ali escrito e ainda falando nesse roteiro que é casado com uma boa direção o James Gunn e o Snyder conseguiram criar cenas sangrentas e cenas de ação muito marcantes que se destacam e são memoráveis algumas delas aí que eu mais gosto são a do bebê zumbi que a velhinha vai ali ver a mulher que tava grávida quando ela chega a mãe tá zumbificada na cama o pai tá segurando o bebê zumbi daí a gente tem aquela típica frase tosca do pai falando você quer matar a minha família? quer matar a minha família daí a velhinha atira na mulher da cama o cara atira na velhinha aí começa um tiro lá, um tiro cá gente, que cena tosca, que farofada boa essa cena os diálogos de todas essas cenas são hilários ainda mais hilário ver um atirando no outro e depois a cena se complementa com aquele momento onde todos encontram um bebê zumbificado essas cenas aí são puro suco de farofa eu dava risada ao mesmo tempo que eu tava amedrontado porque o bebê zumbi ali era muito real e muito assustador então eu ficava... nem todo mundo tem coragem de fazer um bebê zumbi então o filme foi ousado depois também temos a ótima cena do estacionamento com o Chips aparecendo o nosso cachorro protagonista que também ganha um destaque no filme e logo em seguida o zumbi aparece e ataca os dos seguranças do shopping daí mais zumbis começam a aparecer os sobreviventes tem que tacar fogo neles essa cena também é muito boa muito bem ali dirigida por causa que eles colocam um fundo mais escuro pra gente ficar tenso, né? tudo bem que assim, desde o começo da cena a gente sabe o personagem que vai morrer nessa tal cena mas não tira o mérito dela ah, e também tivemos a cena tensa dos sobreviventes ali do shopping mandando os chips no meio dos zumbis pra enviar suprimentos pro Andy aquele cara da loja de armas do outro lado da rua e essa cena deles enviando o cachorro é super ali, bem coordenada tem um desfecho até nada agradável pro Andy principalmente porque o filme vai construindo a amizade do Andy e do Kennedy, né? usando aquelas placas brancas, os dois conversando nos telhados então é uma cena que a gente tem um certo otimismo e o filme vai lá e quebra nosso otimismo e fala ah, 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 vamos matar o Andy o tadinho do Andy teve um final nada agradável mas pelo menos a Nicole salvou o chips então essa cena valeu por isso e chegando no último ato do filme nós vemos que os zumbis tomaram conta ali do shopping e todos tiveram que fugir dali e um pouco antes esse grupo até armou um plano pra ir pra Marina pegar o barco do Steve que é interpretado aqui pelo Ty Burrell o nosso eterno Phil Downfield, Mother Family é incrível como esse cara consegue se destacar em qualquer coisa que ele faz eu olho pra cara dele aqui no filme porque a primeira vez que eu assisti eu nunca tinha assistido Mother Family aí agora eu não consigo ver ele como outro personagem a não ser o Phil Duncan então eu fiquei, meu Deus, ele é hilário ao mesmo tempo que ele não é então, ai, eu fiquei num conflito dessa vez que eu assisti acho que foi um dos únicos pontos diferentes de assistir esse filme agora porque depois que você assistir Mother Family sua visão desse ator se torna outra porém eu acho legal destacar que mesmo que ele tenha poucas cenas aqui no filme, né? e poucas falas ainda assim ele consegue ali ter um destaque incomparável eu não sei o que vocês sentem sobre esse personagem mas ele ainda consegue dar uma roubada de cena em alguns momentos principalmente naquela cena pós-crédito que é assim, hilária não tem como não rir, sabe? você acha que o papel dele já acabou no filme porque ele morre mas do nada ele aparece na cena pós-crédito e você fica meu Deus, esse cara é uma comédia mas voltando pro assunto do filme os sobreviventes do shopping pegam o elevador pra descer até o estacionamento e essa cena do elevador meio que quebra o clima da cena anterior porque a gente tava vendo os zumbis perseguindo todos eles e do nada a musiquinha do elevador ali tocando eu acho super divertida todas essas quebras aí que o filme coloca porque eu acho muito legal que a gente tá ali com o coração acelerado a mil nessas cenas mas do nada aparece uma cena hilária pra gente rir e por falar em risada, o último ato aqui do filme é risada trancheizada, né? começando ali pela cena dos diversos zumbis em volta das vans que contam ali com as mortes mais hilárias primeiro a gente tem o zumbi segurando o botijão de gás e ele olha ali com uma cara assustadoramente engraçada depois disso a gente tem as vans ali correndo pra fugir dos zumbis que restaram e essa fuga aí tem aquela cena do velho segurando uma serra elétrica ligada e ele corta o braço da loira e isso faz jorrar sangue no vidro da van fazendo com que a van capote e logo em seguida mais mortes começam a acontecer já que o filme tem que colocar poucos sobreviventes nos últimos momentos então é uma morte atrás da outra, o Steve também acaba morrendo e chegamos no desfecho do filme onde nós vemos ali todos os sobreviventes pegando o barco seguindo ali com esperança pra uma ilha segura porém durante os créditos finais a gente descobre que o barco ficou sem combustível os sobreviventes tiveram que parar ali numa ilha próxima do lugar onde eles estavam eles então pegam uma câmera do Steve pra gravar essa tal parada na ilha e a gente nota que a ilha tava cheia de zumbis e que nenhum dos quatro sobreviventes realmente sobreviveu pelo menos é isso que eu sempre deduzi, né? que todos morreram no final do filme o final não deixa claro se todos morreram ou não mas assim gente, vamos ser realistas, né? aquela situação ali que eles estavam na cena pós-crédito era uma cena onde nenhum deles conseguiria sobreviver até mesmo se eles jogassem na água não dava pra sobreviver, o zumbi pulava na água e matava eles embaixo da água e pra mim esse desfecho do filme foi mais do que certo pra encerrar essa história maluca que a gente já tava acompanhando eu acho que faltou essa ousadia no filme de 78 a ousadia que a gente teve no final desse filme enfim, era isso que eu tinha pra falar nesse vídeo de hoje pra mim o Snyder fez um bom trabalho desenvolveu os personagens na medida certa conseguiu fazer com que cada um ganhasse o protagonismo em um certo momento também conseguiu fazer com que algumas cenas se tornassem sangrentas e dinâmicas pra nunca ali dispersar o espectador eu não pego o celular em nenhum momento desse filme pra vocês terem ideia porque eu sempre tô preso na história e claro, eu também acho que os zumbis desse filme são menos burros do que o normal e o elenco acaba segurando tão bem as pontas que assim, eles são um elenco de baixo escalão mas eles fizeram um trabalho ótimo pra mim, Snyder, James Gunn fizeram um trabalho ótimo nesse filme entregar ao prometido, me divirto, dou risada, isso que importa então esse filme é bem assertivo em tudo que ele quer fazer e é isso que eu tinha pra falar sobre ele hoje espero que vocês tenham gostado desse Domingo de Terror Madrugadas dos Mortos era um filme que eu acho que eu nunca traria no canal se não fosse por esse quadro então se você gosta desse quadro, deixa o like aqui porque isso ajuda muito a sempre trazer próximos vídeos não esquece de se inscrever no botão vermelho que é muito importante e comenta o que você acha desse filme que eu quero muito saber e também deixa aí opiniões que o que vocês querem nos próximos Domingos de Terror que aí eu trago gente, eu fico por aqui, um grande beijo para todos não esquece de se inscrever, deixar o like que é muito importante, hein? hum, tô de olho até o próximo vídeo e tchau!